Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O combate ao mosquito da dengue já mostra resultados. De acordo com o ministro da saúde, Ricardo Barros, a redução nos casos de zika supera os 90% e no caso da chikungunya chega a 80%. As campanhas de combate ao mosquito, como o dia D do governo federal, tem papel essencial nessa redução. Toda sexta-feira é dia D de mobilização contra a dengue. Por conta disso, em Sorocaba, no interior de São Paulo, o ministro da saúde fez um apelo à população. Contra a dengue, nós temos o dia D de combate ao Aedes aegypti, sexta-feira sem mosquito. Nós reduzimos muito significativamente, 92% zika, 80% chikungunya. Então nós podemos sim fazer um trabalho, mas é responsabilidade de cada cidadão. Não há força pública capaz de estar em todos os lugares cuidando de focos de mosquito. Neste ano, 350 mil agentes comunitários de saúde e de endemias vão vistoriar imóveis em todo o país, em busca de focos do Aedes aegypti. E agora, no verão, quando os casos de dengue, chikungunya e zika aumentam, os esforços devem ser redobrados. E isso mesmo considerando a queda nos casos das três doenças. A dengue é um exemplo. De janeiro a 3 de fevereiro, não houve registro de mortes por conta da dengue no país. No mesmo período do ano passado, foram 20 mortes. Em Brasília, vasos de plantas, suportes para guarda-sol, tudo que pode acumular água e funcionar como um criadouro do Aedes aegypti, foi inspecionado. Normalmente a gente acha muito problema em calha com uma queda mal feita, que está acumulando água, um ralo escondido ali no fundo do quintal. Então isso a gente olha com mais detalhe, tenta ver se tem foco e procurar direitinho. Este servidor público disse que vai redobrar os cuidados com a calha. A gente tem essa preocupação também, tem um rapaz que faz a manutenção para a gente, mas vai acumulando folha, poeira, então vai pesando, a calha vai dando a desviada. É bom, ele falou, para dar uma reguladinha, a gente vai providenciar isso aí. E não adianta o morador fazer o dever de casa e outro não. É importante que todos façam o dever de casa, porque uma residência só pode contaminar a rua inteira, o quarteirão inteiro. Então não adianta eu fazer e o meu vizinho não fazer. É por isso que na quadra onde mora esta gestora de projetos, os moradores estão até utilizando a tecnologia para se proteger. Inclusive a gente tem aqui na quadra um grupo de WhatsApp dos moradores e eu acho que isso serve inclusive para essa conscientização. Eles estão passando, abram as portas, quem já recebeu passar para as outras pessoas, reforçando esse pedido. E ainda falando sobre saúde, a Anvisa tem um serviço para que a população notifique reações adversas causadas por medicamentos e outros produtos relacionados à agência, como cosméticos e materiais para limpeza. Depois de tomar um remédio para dor de cabeça, esta servidora pública teve uma reação alérgica. Tempos depois, analgésicos, anti-inflamatórios e até vitaminas geravam óleos inchados e falta de ar. Eu informo ao médico sobre os medicamentos que eu sou alérgica, especialmente o que tem como composição ácido acetil salicílico e também verifico a bula. Quando ele passa a medicação, eu gosto de ler a bula para saber se não houve um erro do médico. Quando a gente entra numa farmácia para comprar um remédio, muitas vezes nem imagina que ele pode causar sintomas desagradáveis, como os que a Jaqueline teve. Se isso acontecer, a primeira medida é procurar a ajuda de um médico. Geralmente a gente orienta a entrar em contato com o seu profissional de confiança ou então procurar um atendimento médico urgente o mais rápido possível. Tem manifestações que às vezes costumam ter quadros leves, mas como a gente citou, às vezes podem ter manifestações mais importantes, como o acometimento de quadros respiratórios. Outra medida importante é avisar as autoridades de saúde. Basta acessar o site da Anvisa e buscar a sessão de notificação de problemas em produtos e serviços, o Notivisa. Lá é só buscar o item cidadão, fazer um cadastro rápido e descrever o medicamento, como foi utilizado e as reações. A central de atendimento da Anvisa por telefone também registra as notificações. Não é incomum você ter o registro de medicamento, isso eu estou falando de qualquer país do mundo, e depois de um determinado período de tempo ser cancelado esse registro por motivos de segurança, porque realmente na hora do registro que foram apresentados os estudos, aquelas informações que eram extremamente relevantes não apareceram. Então, só com as notificações no que a gente chama de uma pós-comercialização, que é o mundo real onde a gente usa o medicamento, é que realmente a gente sabe o que acontece com ele. O Notivisa, esse cadastro que nós conhecemos aí na reportagem, também é um instrumento de notificação das autoridades em casos de propaganda enganosa, falta de qualidade e falsificações de medicamentos e outros produtos regulados pela agência. 300 ambulâncias foram entregues hoje pelo presidente Michel Temer ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Municípios de várias regiões do país vão receber os novos veículos. As viaturas vão renovar a frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, em 219 municípios de todas as regiões do país. O presidente Michel Temer destacou que a aquisição de ambulâncias e outros investimentos estão transformando o atendimento à população. Foi confirmado por vários e várias que receberam as chaves que há sete anos não recebiam ambulâncias. Então, digamos assim, é uma certa revolução na saúde. Estas ambulâncias do SAMU, mas tem as ambulâncias brancas também, são 6.500 ambulâncias. Os gabinetes odontológicos, quantos são, Ricardo? Mais? 5.000 gabinetes odontológicos. A revolução na saúde. Para a renovação da frota do SAMU, o Ministério da Saúde levou em consideração o tempo de uso dos veículos, substituindo os que têm mais de três anos de circulação. A meta é entregar mais de 2.000 novas unidades até o fim do ano. O ministro da Saúde anunciou que serão instalados chips em todas as ambulâncias para facilitar o monitoramento. Nós colocamos, estamos contratando agora, já está em fase final de licitação, uma empresa que colocará chip, todos os veículos, todas as ambulâncias do Brasil terão rastreamento. Nós vamos acompanhar o deslocamento de cada ambulância. As próximas trocas por certificado, mas pelas mais rodadas, porque nós saberemos quais rodaram mais. E vamos impedir, já que o senhor colocou como absoluta prioridade a segurança, criou o Ministério Extraordinário da Segurança Pública, nós vamos impedir o tráfico de drogas e de armas nas ambulâncias, presidente. A prefeita de Nova Granada, no estado de São Paulo, recebeu as chaves do veículo das mãos do presidente Temer. Segundo ela, as quatro ambulâncias da cidade estão sucateadas. E a renovação da frota é um alívio. Mas só de saber que a gente vai ter uma condução segura, para a criancinha, para o velho, para o ostentado, para o abaleado, para o paciente de risco, já é um alívio muito grande. Você não tem ideia de como a população está feliz por isso. Quem já precisou de ajuda ou passou por alguma situação de emergência, sabe a importância de um socorro rápido e eficiente. O SAMU funciona 24 horas por dia e atende hoje mais de 82% da população brasileira. E é através do atendimento de ambulâncias como estas, que muitas vidas são salvas diariamente. Além dos itens obrigatórios, como a maca com rodas e o suporte para soro, as ambulâncias trazem uma tecnologia inovadora. Além de bloqueio do freio, evitar o travamento dos freios, ele tem o controle de anticapotamento. É um sistema chamado ESP adaptativo, em que ele tem vários itens tecnológicos que fazem com que na condução e numa emergência de desvio, ele consiga diminuir ao máximo o risco de capotamento. Esta edição do Repórter NBR termina aqui. Você pode ver e rever as reportagens em nosso canal no YouTube. E toda a programação também está em nossa página na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.